Oi galera, tudo bom? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês os favoritos que eu usei muito, muito, muito mesmo no mês de março. Então, são os meus favoritos deste mês que eu usei bastante e coisas que eu tô amando e eu vou estar mostrando pra vocês agora, tá? O primeiro deles... Desculpa, gente, se eu ficar tossindo aqui, eu tô gripadinha, mas vamos lá, né? O primeiro que, assim, eu tô amando muito mesmo é o batom da Dylos. Comprei mais batom. É, só mais dois, né? E, assim, ele... Eu vi na boca de uma blogueira e eu achei super lindo, que é esse que eu tô usando. Esse rosa divo, 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 divo. Olha. A luz não tá muito boa, mas ele é um pink tão lindo, tão lindo, que até aqui vocês não vão conseguir ver direito, mas ele é mais vibrante. Assim, você passa ele, quando ele seca, ele fica bem vibrante mesmo e eu adoro o rosa. E eu amei ele. Ele é o Bailarina. Vou fazer a resenha aqui pra vocês. Gente, não repararam na minha mão. Tá vendo isso daqui? Isso daqui foi um ovo assassino. Eu tava ficando um ovo, aí estourou, minha filha, não sei o que aconteceu. E me queimou todinha. Tá horrível. Tá sarando agora, mas... Doeu, viu? Gente, que horror. E eu vou tá mostrando pra vocês, que é o... Bailarina. Lindo, 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 lindo. Ó. Vou fazer o suado do suado pra vocês. Ele é maravilhoso. Pra quem já assistiu os outros vídeos sabe. Ele é um rosa... É... Desculpa. Ele é um gloss que você passa, ele fica aí feito molhadinho. Daqui a pouco ele seca. Gente, não transfere por nada nesse mundo. Vou mostrar pra vocês que é o que eu tô. Olha a minha mão. Olha de novo. Fala sério. Não transfere. Tudo de bom. E é da Darius. A Darius, assim, arrasou nos batons. Estão surpreendendo mesmo. Outro queridinho meu do mês de março é o Fru Fru, que eu já falei no outro vídeo. Ele também é um roxinho. Eu também gosto muito dessa pegada do roxo e do rosto. Eu amo essas duas cores. Gente, muito difícil vocês verem com o batom nude. Mas eu tenho que usar uns, né? Tem uns legais da Darius que eu quero tá testando. Testando. Esse é o Fru Fru. Ele, assim, essas duas cores, gente, sério, não sai da minha boca. Não sai mesmo, porque eu uso muito. E é esse é o Fru Fru, esse é o Belarina. Fala que não é lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Outra coisa que, assim, eu tô amando, amando mesmo, que eu comprei, é da... É um lápis Finipoint, lápis delineador da Avon. Finipoint. Ele é um lápis, assim, que eu tô amando por quê? Porque, gente, além de ele ser super, super, super pigmentado, Ele, ele, ele... Como que eu posso dizer pra vocês? Você passa na linha d'água, ele dura por dias. Sério. Ele dura... Eu tava apontando. Ele dura por, assim, por dias. Ai, gente, tô doida. Ele dura por horas, né? E... Ele é muito legal. Porque, olha, a pigmentação dele... Gente, é um carvão. Preto, 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 preto. E, é... Você passa, ele não... Como é que fala? Ele não sai fácil da linha d'água. Sabe aqueles lápis que você passa? E aí, depois, eles... É... Como a gente fica lacrimejando, né? Que é o natural. Ele acaba saindo. Esse não. Ele só sai mesmo, gente. Com demaquilante e água morna. Então, assim, é da Avon. Super barato. Super investimento, gente. Sério. É muito bom. Muito bom mesmo. É um dos meus favoritos. Tá? Ainda falando da linha da Avon. Essa máscara... Tá fazendo... A cabeça de muitas mulheres. Por quê? Ela deixa... Os seus cílios... Power, 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 power. Enorme. Além de alongar, ele dá volume. Que é... A Big... Big Impact. Tá? Avon. Da linha da Avon. Olha só que embalagem mais linda, né, gente? Lindo, lindo, lindo. E olha as cerdas... Dessa máscara. Porque, gente... Só de olhar para as cerdas, vocês vão entender. Eu tô falando. Olha. Gente... Gente... Ele é mais curtinho em cima. E esse daqui... Ele alonga. E a parte de baixo, que é essa daqui, que é mais... É... Tem uma barriguinha assim, né? Ele dá volume. E ele é maravilhoso. Não craquela nos cílios. Sabe quando você passa e fica saindo uns pedacinhos? Não. Ele tem silicone. Se eu não me engano. Na... Na fórmula dele. E deixa bem lisinho. Então, só... Assim, com água morna. Não dá maquilante e sai tranquilo. E... Sim. Prova d'água. Maravilhoso. É um dos meus favoritos. Vamos lá. É... Outra coisa também, assim, que eu tô amando, gente. De verdade, também. É uma coisa que eu tô usando muito, 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 muito. Também, é... Ainda na linha da Avon. É... Essa base. Tá? A base. O que que acontece com essa base? Essa base, eu comprei ela, só que ela é... É muito clara pra mim. E também eu comprei outra base. Um tom mais escuro. Né? Então, eu misturo as duas. E aí, dá a cor que eu gosto. E... E assim, essa base, ela tem uma cobertura leve. Não é aquela cobertura, tipo, power. Não é. Entendeu? Mas, assim, ela é boa pra você usar no dia a dia. Você vai trabalhar. É... Vai pra algum lugar agora. Pra noite. Uma cobertura melhor. Já não indico ela. Porém, pro dia, ela é ótima, ótima, ótima. Tá? É... Da linha Color Trend. E... O que que eu faço? Eu uso ela. Ela é muito boa. E tô amando a base da Max Love. HD. E o melhor de tudo. Ela é mate. Ela deixa o efeito mate. E eu amo isso. Por quê? Por causa que a minha pele tem pontos nela que é muito oleoso. E... Aí fica estranho, sabe? E eu amo ela muito mesmo. E... E assim, ela deixa uma cobertura sequinha. Você passa, ela já seca. Não fica aquela coisa oleosa. Aí, o que que eu faço? Eu misturo essa da Max Love, a mate. E misturo essa. E fica a cor perfeita pro meu rosto. Então, assim, eu tô usando muito essas duas. Tô sendo a favorita do mês de março. E, gente, baratíssimo, tá? Também, o que eu tô usando também, que eu tô amando, é... Demaquilante Bifásico da Vult. Ele é bifásico, você chacoalha ele. E, meu, sai facílimo. Fácil, fácil, fácil. Não arde os olhos. Tem uns que ardem, né? E... Eu tô amando. Amando. Muito bom. Muito bom mesmo. E ele tira tudo que é a prova d'água, gente. Sai fácil. Você pegou, passou, saiu. Top. Mas, continuando. Pra esse vídeo não ficar longo. E vocês não baterem em mim. Tá? É esse que eu já falei de um vídeo. Que é o pó da Vult. O meu número é o número 3. E ele... É maravilhoso. Ele tem uma cobertura maravilhosa. E como vocês podem ver... Tá acabando. Vocês veem que eu uso muito. Ele tem uma cobertura, gente. Que que é isso? Olha isso. Você passa isso na pele... Sabe? Dá uma cobertura bem legal mesmo. Eu tô amando. É que aqui vocês não vão conseguir ver. Mas na pele... Tanto que é... Que eu costumo passar... Uma... Tipo... Dou uma polida. Porque se eu passar mesmo... Fica até pesado de tão... Cobertura dele que ele dá. É tão perfeita. É esse. O pó da Vult. Eu gosto muito. Também é um preço muito acessível. E... Dos produtinhos que eu mostrei pra vocês. Que eu comprei. Do AliExpress. Que é... O blush. Iluminador. Da Mineralize. Réplica da MAC. Que é esse. Ele é translúcido. Muito lindo. Deixa eu ver se agora vocês conseguem ver melhor. Tá vendo, gente? Ele dá uns brilhos... Muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu tô usando bastante. Amando de paixão. Então é uma coisa que eu tô usando muito mesmo. E... É... A Make. Né? Que eu mostrei pra vocês. No vídeo do AliExpress. Quem não assistiu. Dá uma procurada aqui no canal. Que o vídeo é muito legal. Que eu mostrei pra vocês. As coisas que eu comprei no Ali. E essa paleta... Gente... É muito... Muito linda. Linda, 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 linda. E assim... Delas todas. As cores todas. O que eu tô mais amando. Mais amando. Amando. Amando assim. Amando. É o preto dela. Olha isso. Não. Eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma ideia. Do preto. Preto. Tipo... Preto. Gente... Ele é preto em um carvão. Eu amo esse preto. Agora eu uso preto em tudo. Que não. Eu não sei. Nessa... Sabe o que eu fiz hoje. Não sei se vocês conseguem ver. Eu fiz... Eu fiz... É... Passei o preto. E fiz uma trans... Ai, gente. Eu não sei falar o nome. Ai, me foge. Quem assiste meus vídeos conhece a minha... Língua. É uma... Meia travada. Sabe? A transação entre... Lembra... Transação... Entre o preto e o marrom. Que eu vou mostrar o marrom também lindo. Então, assim... A Naked. Ela é maravilhosa. Gostei. É réplica, tá, gente? Comprei no AliExpress. Super indico. Vem com... Com o pincelzinho de esfumar. Eu gostei das cerdas dele. É muito macia. Macia até demais. Entendeu? E... Vem com essa parte aqui de aplicar. E de esfumar. Muito bom, tá? Deixa eu limpar meu dedo. Que tá preto agora. Ai, meu Deus. E também... Um dos favoritos meus. Que eu tô usando também. É assim, gente. Tanto uma caixa que eu vou fazer agora, eu uso eles. Eu não sei porque eles chegaram, assim, esse mês de março. E eu me apaixonei. Que é da Too Faced. A Chocolate Bar. Eu já mostrei pra vocês também, gente. Que pigmentação é essa? Não. Fala sério. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês têm noção. As coisas que eu mais amo. Que eu mais amei de paixão. É essa. A gente não repara. A luz tá... O sol vai, volta, vai embora. Não sabe pra onde que vai. Enfim. É esse marronzinho. Tem também. Olha. Esse. Esse marrom também. Muito bonito. Ai, gente. São tantas cores lindas. Esse. Vocês conseguem ver. Gente. Sério. Maravilhoso. Maravilhoso. E que cobertura. E que cobertura. Que pigmentação. Que pigmentação. E elas são assim... Meu. Vem da China. E os chineses estão de parabéns. Porque eles estão, ó. Top. Top. Eles estão de parabéns mesmo. E, gente. É isso que eu quis trazer pra vocês hoje. Os meus favoritos são esses. De verdade. Eu tô usando muito, muito, muito. Espero que vocês tenham gostado. Esses produtinhos. Comprem. Vocês vão amar. Amar, amar. É muito bom mesmo. E eu queria deixar uma palavra pra vocês. Que diz em Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Pastor o que é? É aquele homem que cuida das ovelinhas. Né? Do rebanho. E ele fica todo o tempo cuidando delas. Por causa que existem muitos lobos, bichos, animais que tentam matar essas ovelhas. A mesma coisa é a nossa vida, né? Deus é o nosso pastor. Então, ele cuida de nós. E, muitas vezes, o inimigo, ele tenta, de todas as formas, nos entristecer, nos matar, espiritualmente falando. E ele tenta nos destruir. E Deus é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Então, ele cuida de nós em todo momento. Então, é assim. Confia nele. A melhor coisa que você faz é confiar no Senhor Jesus. Ele cuida da gente em todos os momentos. Ainda que a gente... Você fala assim, ah, Tati, você não sabe o que eu tô passando e é complicado. A minha vida tá complicada. A questão é que, muitas vezes, a gente confia em outras pessoas, no ser humano. E, assim, é tipo assim, você tá passando um problema e você vai lá e conversa com uma amiga. Claro, você tem que desabafar com uma amiga, se você tem uma amiga de confiança. Claro, você tem que desabafar com ela. Mas, é... O melhor amigo é Jesus. É só nele que você vai encontrar mesmo a solução dos seus problemas. Então, assim, lembre-se sempre disso. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Se ele falou isso, é porque se você confiar, nada vai faltar pra você. Super beijo. Fica com Deus. E tchau, tchau.